As obras da prefeitura, elas funcionam porque ela é bem projetada, bem executada e entrega o melhor à população. As obras da prefeitura, elas funcionam porque ela é bem projetada, bem executada e entrega o melhor à população. As obras da prefeitura, elas funcionam porque ela é bem projetada, bem executada e entrega o melhor à população. Olha a casa da irmã ali, coitada da irmã, meu Deus do céu. Meu pai amado, gente. Que tristeza, ó. Embora chove, alaga tudo. Olha. Ó. Olha as ruas, gente. Meu Deus do céu. A gente passa porque tem que passar lotado de água. Meu Deus do céu. Ó. A gente tá passando que eu dei empião médico. Mas como é que tá isso aqui, gente? Olha, papai. Como é que vai abrir, Edson? Olha aqui as ruas, cheio d'água, Edson. Ih, aqui a água que foi no meio do portão do rapaz ali, Edson. Entrou água na barbara de perfearia. Ô, meu pai. Olha, gente. Homem está aqui no Bracuí. Ó. Ali tem que ir devagarzinho, Edson. Põe no buraco ali, Edson. Meu pai amado, Deus querido, Deus soberano. Meu Deus, Edson. Meu pai. Sagrado coração de Jesus, Edson. Vai aqui, Edson. Ah, meu Deus do céu. Tô com medo. Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Olha a ponte. Olha aqui, gente. Olha isso. Hoje que eu botei o Ferretti como secretário de governo, governo de lancho. É obra em todo canto de André dos Reis. Aplausos.